É isso aí, TecTED Eletrônica, e mostrando um pouco as ferramentas que eu possuo aqui, né, e mostrando inclusive ferramentas que os técnicos têm que se atualizar, né, as novas ferramentas. Primeiro, nós temos as ferramentas comuns, como o multímetro, né, esse aqui é o meu, um dos mais antigos que eu tenho, né, esse aqui, esse aqui também é o simplesinho, mas eu montei um teste de LED nele, né, juntamente com esse aqui também, tá com o teste de LED, esse aqui é o mais antiguinho, esse aqui é o mais novo e tá embutido o teste de LED nele, certo? Esse aqui, o analógico mais novo, né, são dois desses que eu tenho, esse aqui é mais um digital também, meu companheiro de serviço, né, e são, né, digitais e analógicos, tem que trabalhar junto, ajuda muito, né. O mais antigo ainda, que me acompanha há muito tempo, o Sama X320X, né, e esses aqui são os padrões que todo técnico tem. Depois veio o capacímetro, ele, né, tinha um lançado separado, né, era novidade, aí fizeram separado, mas agora nós temos o voltímetro digital com capacímetro embutido, né, teste de transistor, HFE de transistor, né, aquela coisa toda, né, HFE de transistor, e ele é o capacímetro ao mesmo tempo, né, junto com esse aqui. Aí são, são dois iguais, né, são dois guardados aqui que eu tenho, né, e depois começam a vir as ferramentas mais atualizadas, né. A estação que todo mundo tem, todo mundo tem que ter, né, todo mundo, é, normalmente tem sua estação, até melhor que essa aqui, né, esse aqui é o meu primeiro, mais antigo, né, esse aqui é o mais moderno, uma marca superior a essa, né, tá guardado aqui, ainda não usei, já vai fazer o quê? 2017, já vai fazer o quê? 2019, já indo pra três anos. E esse é o da MXT, muito bom, também, todo o técnico tem que ter, evitar de usar ferro comum, tem que ter o ferro isolado, né, em Nangã, pra trabalhar com o NAND. Né, e essa foi a minha primeira estação, depois até que eu recebi a estação mais top, né, com esse ferro, né, essa estação de solda, né, eletrônica, né, soprador térmico, essa estação mais top. Antes dele, porém, eu usava essa estação e esse soprador térmico separado, né, que é pistola, né, com duas velocidades de ar, e já me ajudou muito, né, e modernizando, aí vem a lupa eletrônica, parar com esse negócio de lupa na testa, que eu acho incrível, eu achei incrível o pessoal usar isso, tem a lupa USB eletrônica, que mostra uma imagem muito boa, que é uma solução muito boa, pra enxergar as placas, trilha, as pernas do CISMD, etc e tal. O osciloscópio, pra quem ainda não pode, como eu não tenho um osciloscópio top, mas tem esse scopimeter aqui, que ajuda muito, ele é multímetro, voltímetro, capacímetro, e osciloscópio ao mesmo tempo. Muito bom também, quebra muito galho, ajuda muito. Depois, uma coisa essencial na bancada do técnico, o testador de componentes, né, o testo-transisto, tal, mostra o HFE, mostra a sua posição, tensão, etc. Diodo, diodo zener, ele é capacímetro também, mostra o SCR do capacímetro, média bobina, muito bom, até pra descobrir se tem sem ser e falso, viu? Muito bom, né? Um soprador, sugador, né, acho que todo mundo já tem, que é o mais top, é o mais profissional, né, tem uma duração aí, que por mais de um ano, né, em vez de ficar comprando aqueles que você sempre tem que trocar um dia, né, a solda em pasta, hoje em dia é uma tecnologia muito boa pra soldar o 6 SMD, solda em pasta, e o famoso fluxo, seja pastoso ou seja líquido, né, todo mundo tem que ter, né, o gravador de flash, ou e-prom, muito essencial hoje em dia, como pode ver aqui, tem que ter, até que não tem isso aqui na bancada, tá perdendo o serviço, fita isolante a domínio, também essencial, né, esse aqui eu uso pra colar os difusores de LED, né, que é a caneta laser, né, caneta laser, e depois, o último dos top, né, depois de você ter o gravador de e-fresh e e-prom, você um dia pode possuir o gravador de NAND e-fresh e-prom bios, esse aqui grava tudo, e-prom, flash, NAND e-fresh, NAND e-fresh que não tem perninha na placa, né, tipo EMMC, né, que a gente fala, também essencial, já vem com todos os kits completos, esse aqui também é o gravador de NAND. Então são as ferramentas que são essenciais para técnico atualizado, ou seja, aqui nós temos as ferramentas comum, né, que a maioria do técnico possui, né, e aqui, o que o técnico tem que possuir das novas tecnologias, né, gravador de NAND, osciloscópio, osciloscópio moto, scope meter, a lente, o microscópio eletrônico, né, medidor de componente, gravador de flash e e-prom, que é essencial, se não puder ainda ter o gravador de NAND, um bom sugador para não deixar você na mão, uma estação com ferro isolado, né, também muito bom, é essencial ter, né, e é isso aí. Então são as ferramentas que o técnico hoje em dia tem que possuir para que se quiser mexer com as novas tecnologias. TecTED Eletrônica é isso aí.